Fala, minha joia! E esse fim de semana, hein? Marcou o nosso reencontro com uma das maiores vozes do Brasil. É emoção tomar conta de mim? Que toca o nosso coração, cativando gerações e gerações. Luiz Carlos e a live do Raça Negra! Obrigado, QR Code. Quem é o QR Code de vocês dois? O Galpo foi muito duro. Brincadeirinha, seu Galvão. A gente não se conhece, eu me chamo Magno Navarro, prazer. E sou um dos milhões de fãs do senhor que ficaram emocionados com o seu retorno às transmissões. Se o futebol brasileiro fosse gente, o senhor certamente seria a voz dele. Tudo bem, já entendi. Por falar em voz, a bicha tá inteira, viu? A final da Supercopa não foi pra qualquer gogó, não. Quatro gols, dois deles golaços. Pra dar aquela enfeitada na narração, que o senhor não sabe fazer, não. Ensina! Baixou o Edmundo versão mundial de 2000 em Rafael Veiga. Olha a saída pelo meio, a primeira chance do Palmeiras. Gol! Tocou de calcanhar, amigo. É golaço. Não é gol, não. É golaço. Seria Messi o Arrascaeta Argentino? Arrascaeta. Vai bater pro gol, a perna direita bateu. Vai no gol! Vai no gol! Gol! Dois a dois no tempo normal e pênalti. Pênalti até umas horas. Os goleiros só não brilharam mais que o senhor, seu Galvão. Que show, que privilégio, que saudade que a gente tava. Bateu o Rodrigo Caio, bateu. Vai no gol, vai no gol. É bicampeão da Supercopa, que jogo louco. Mas, ei, bora pagar o povo, bora. Levou cobrança ao vivaça do astro do bicampeonato do Flamengo. Tá me devendo um negocinho, uma caixa de vinho, ele sabe. Uau! Ô, uma garrafinha só dessa caixa. Pagava umas cinco prestações do meu apartamento. Não precisa fazer minha chandagem, não. É pra você. É um presente pra você. Você me disse muito o que queria. Um Brunelho Montartino, então não precisa nem aparecer. Aqui é pra você, ó. Teve clássico em Minas Gerais. O Cruzeiro, humilde, liso, na Série B, contra o milionário Galáctico Atlético. E não é que deu raposa? 1 a 0, gol de Ayrton. Pro Cruzeiro! Hulk chegou a um total de três trombadas registradas pelas nossas câmeras. E apenas um gol com a camisa do galo. E ainda se estranhou com o vodka. Foram expulsos e saíram falando desaforos um pro outro. Se tu passa babosa no cabelo, que nada. Tu tem a inveja. Você é covarde, rapaz. Pega de frente, seu mané. Vamos ficar aqui, ó. Que o menino do c******. Vai, vai, mané, otário. É, tu é homem dentro do campo, né? Vamos fazer homem aqui fora do campo. Ô, machão. Chega a ser homem aqui fora do campo. Vem, dentro de campo você é homem, né? Seu otário. Vai, mané. Que bola fora dos dois. Por falar em bola, ainda pelo mineiro, a bichinha não aguentou e estourou no jogo do RT com o GoSport. Ó o estado da coitada. Aproveita, desabafa e marca o arroba do time que tem jogado uma bolinha feito essa. Quem tá tratando bem ela é essa turma aqui. Fred. Esse aí tem um nojo de fazer gol. 400 na carreira, 182 pelo Flu, 57 deles marcados no Carioca. Campeonato Carioca, tem que acabar. Ei, guardem esse nome, Perotti. Messi e Cristiano Ronaldo é outra geração. E fora ele, ele é o cara. Artilheiro da Chape, goleador do Catarinense com 10 gols. Fez os três na vitória em cima do Próspera. A Chape tá de volta à Série A. Galvão tá de volta à narração. Já pensasse, Perotti? Em breve tem um gol narrado pelo homem? Hã? É um desejo meu e qual jogador que não quer fazer três gols numa partida. Então, muito feliz pelos gols, por ter ajudado a equipe. Procura-se alguém que pare o náutico. O time batível Taon. Líder com 100% de aproveitamento no pernambucano. Só o trio de ataque, Kiesa, Eric e Vinícius, tem 15 gols no estadual, mais que todos os outros times. Acabou a competitividade. É só dizer a hora e o lugar, viu? Bairro de Munique, Cite, PSG. Ninguém tá com mais medo do que eu. É gol do náutico! Viva o Tibu! 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 Tchau, tchau.